Como filho de Deus, dinheiro e, portanto, liberação financeira é um dos seus direitos. Os demais direitos são a boa saúde e a fé inabalável. Agora ter prosperidade em todas essas áreas é uma posição na vida que pode ser conquistada através das orações profundas. A oração transforma sua vida espiritual e tira os bloqueios invisíveis e ainda treina sua mente para que você possa mudar suas crenças e começar a alcançar a vida financeira que deseja, sem falar no fortalecimento espiritual que pode ser alcançado. Então seja bem-vindo a mais um vídeo e vamos começar. Neste momento te convido a fazer esta oração para mais dinheiro abundante em sua vida. Ouça esta oração enquanto você dorme. Faça esta oração ao cair no sono e atraia uma boa vida financeira. Então vamos agora começar a esta oração poderosa. Antes eu já te convido a você ajudar o nosso canal a crescer, assinando o canal, deixando seu like e deixando seu comentário. Vamos agora a esta oração. Querido Deus, entrego em suas mãos cada um dos meus sonhos, meu propósito, para que o Senhor cuide e para que neste dia de hoje eu comece a ser abençoado ricamente e que o meu dinheiro se multiplique e que o meu dinheiro se multiplique e eu sei que apesar das minhas dificuldades, dos meus obstáculos, o Senhor tem cuidado de mim. Apesar dos meus erros, o Senhor está ao meu lado. Perdoe os meus erros e abençoe as obras das minhas mãos. Por favor, Pai, regue-me com a sua paz, a sua luz, as suas bênçãos. Senhor, peço-te, neste dia de hoje, peço mais sabedoria para administrar bem o meu dinheiro, para que também eu possa multiplicar o meu dinheiro e traga-me a sabedoria, o conhecimento e o entendimento em fazer bons negócios. E querido Senhor, obrigado, pois, em sua palavra, o Senhor diz que se tornou pobre para que nós nos tornássemos ricos, não tendo nada, mas possuindo tudo. Portanto, oro para que a sua graça seja derramada em minha vida neste momento. Por favor, ó Deus, toque meu coração e nunca permita-me ser deixado. Nunca se esqueça de mim. Obrigado, Deus, pelas suas bênçãos ontem, hoje e amanhã. Não deixe de dá-las a mim. Obrigado, porque a sua ajuda continua sendo viva em minha vida. Oro por suas intervenções de milagres em minha vida. Oro para que eu receba dinheiro mais e mais, pois, o Senhor bem sabe que é necessário o dinheiro em nossa vida. Querido Deus, faça com que a sua luz seja o meu guia, seja a iluminação do meu caminho, lâmpada para os meus pés. Preencha minha casa neste momento com prosperidade, com riquezas. Prospere minha vida física, ó Deus. Prospere cada área da minha vida. Peço-lhe que neste momento, o Senhor cubra-me com o seu manto santo. Que a sua palavra se torne viva em meu coração. E que eu me mantenha salvo sempre, seguro e longe do perigo. Longe do inimigo malicioso e de todos os males que possam estar querendo me cercar. Abençoe tudo o que eu faço e amplie a minha vida financeira. Ajude-me, ó Deus. Ajude-me a prosperar em meu trabalho, em meus negócios. Abra os portões dos céus e abençoe-me com mais dinheiro abençoado. Dinheiro bom, dinheiro limpo, dinheiro honesto. Dinheiro que, por meio dele, eu eleve as minhas capacidades. Para que assim eu possa abençoar a vida de outras pessoas. Obrigado por esta oração neste momento. Eu oro para que o Senhor me abençoe como abençoa Abraão. Eu peço que o Senhor desfaça todas as maldições espirituais e financeiras sobre mim e minha família. Eu oro para que o Senhor mude as minhas crenças em relação à minha vida financeira. Amplie a minha visão. Dê-me entendimento. E eu declaro que estou de coração aberto para receber esta transformação. Para receber toda a sua graça. Para me fazer prosperar em todos os meus empreendimentos. Obrigado, gracioso Deus, gracioso Pai, por responder às minhas orações. Obrigado, pois na sua palavra diz Que suas bênçãos enriquecem e não acrescentam tristeza. Querido Deus, riquis e prosperidade são presentes Teu. O Senhor dá presentes, abençoa, tanto os justos como os injustos. Portanto, abençoe-me, abençoe o Teu Filho neste momento. Com o dinheiro abençoado. Remova todas as formas ilegais e pecaminosas de ganhar dinheiro da minha vida. E eu declaro manter a Sua palavra. De perseverar e ser diligente para prosperar mais e mais. Mantenho a minha fé em Sua promessa para me abençoar. Abra, ó Deus, as portas das bênçãos e abençoe a minha vida financeira. Prospere as obras das minhas mãos e abençoe-me com mais saúde, paz, alegria. E obrigado, ó Deus, pois sei que o Senhor já me ouviste. E eu Te peço, ó Deus, abençoe a minha vida com mais prosperidade financeira. Abençoe a minha vida e ajude-me a ajudar outras pessoas que têm necessidades. Em Sua palavra diz que uma pessoa generosa prosperará. Quem refresca os outros será revigorado. Portanto, oro por Seu amor incondicional sobre os meus negócios. Oro para que o Senhor me ensine a ser generoso, generosa. E ensine-me, ó Deus, a ser um doador com alegria. E abençoar as outras pessoas, sem pensar em receber algo em troca. Eu declaro que, a partir de hoje, no momento em que estou escutando essa oração, construirei um coração generoso que ajuda as outras pessoas, que abençoa a vida de outras pessoas, assim como o Senhor deseja me abençoar ricamente. Obrigado, gracioso Pai, por responder minhas orações. E o Senhor diz mais em Sua palavra, que abençoando-te e ao multiplicar-me, multiplicarei a tua semente com umas estrelas do céu e com uma areia que está na praia, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Portanto, oro por acesso divino às bênçãos que o Senhor promete a todos aqueles que o aceitam e o veneram. Obrigado, Senhor, pelas orações respondidas. Querido Deus, entrego em Suas mãos cada um dos meus sonhos, meu propósito, para que o Senhor cuide e para que, neste dia de hoje, eu comece a ser abençoado ricamente e que o meu dinheiro se multiplique. E eu sei que, apesar das minhas dificuldades, dos meus obstáculos, o Senhor tem cuidado de mim. Apesar dos meus erros, o Senhor está ao meu lado. Perdoe os meus erros e abençoe as obras das minhas mãos. Ofereço-te, ó Deus, neste momento toda a minha gratidão. Gratidão a tudo o que já me deste. Sinto-me grato neste momento por toda a prosperidade divina, todo o dinheiro que recebo. Gratidão por minhas finanças abençoada. Por favor, Pai, regue-me com a Sua paz, a Sua luz, as Suas bênçãos. Senhor, peço-te, neste dia de hoje, peço mais sabedoria para administrar bem o meu dinheiro, para que também eu possa multiplicar o meu dinheiro e traga-me a sabedoria, o conhecimento e o entendimento em fazer bons negócios. E, querido Senhor, obrigado, pois, em Sua palavra, o Senhor diz que se tornou pobre para que nós nos tornássemos ricos, não tendo nada, mas possuindo tudo. Portanto, oro para que a Sua graça seja derramada em minha vida neste momento. Por favor, ó Deus, toque meu coração e nunca permita-me ser deixado. Nunca se esqueça de mim. Obrigado, Deus, pelas Suas bênçãos ontem, hoje e amanhã. Não deixe de dá-las a mim. Obrigado, porque a Sua ajuda continua sendo viva em minha vida. Oro por Suas intervenções de milagres em minha vida. Oro para que eu receba dinheiro mais e mais, pois o Senhor bem sabe que é necessário o dinheiro em nossa vida. Querido Deus, faça com que a Sua luz seja o meu guia, seja a iluminação do meu caminho lâmpada para os meus pés. preencha minha casa neste momento com prosperidade, com riquezas. Prospere minha vida física, ó Deus. Prospere cada área da minha vida. Peço-lhe que neste momento o Senhor cubra-me com o Seu manto santo, que a Sua palavra se torne viva em meu coração e que eu me mantenha salvo sempre, seguro e longe do perigo, longe do inimigo malicioso e de todos os males que possam estar querendo me cercar. Abençoe tudo o que eu faço e amplie a minha vida financeira. Ajude-me, ó Deus. Ajude-me a prosperar em meu trabalho, em meus negócios. Abra os portões dos céus e abençoe-me com mais dinheiro abençoado. Dinheiro bom, dinheiro limpo, dinheiro honesto, dinheiro que, por meio dele, eu eleve as minhas capacidades para que assim eu possa abençoar a vida de outras pessoas. Obrigado por esta oração neste momento. Eu oro para que o Senhor me abençoe como abençoa Abraão. eu peço que o Senhor desfaça todas as maldições espirituais e financeiras sobre mim e minha família. Eu oro para que o Senhor mude as minhas crenças em relação a minha vida financeira. Amplie a minha visão, dê-me entendimento e eu declaro que estou de coração aberto para receber esta transformação, para receber toda a sua graça, para me fazer prosperar em todos os meus empreendimentos. Obrigado, gracioso Deus, gracioso Pai, por responder às minhas orações. Obrigado, pois, na sua palavra diz que suas bênçãos enriquecem e não acrescentam tristeza. Querido Deus, riquis e prosperidade são presentes Teu. O Senhor dá presentes, abençoa tanto os justos como os injustos. Portanto, abençoe-me, abençoe o Teu Filho neste momento com o dinheiro abençoado. Remova todas as formas ilegais e pecaminosas de ganhar dinheiro da minha vida e eu declaro manter a sua palavra de perseverar e ser diligente para prosperar mais e mais. Mantenho a minha fé em sua promessa para me abençoar. Abra, ó Deus, as portas das bênçãos e abençoe a minha vida financeira. prospere as obras das minhas mãos e abençoe-me com mais saúde, paz, alegria e obrigado, ó Deus, pois sei que o Senhor já me ouviste e eu te peço, ó Deus, abençoe a minha vida com mais prosperidade financeira. Abençoe a minha vida e ajude-me a ajudar outras pessoas que têm necessidades. Em sua palavra diz que uma pessoa generosa prosperará, quem refresca os outros será revigorado. Portanto, oro por seu amor incondicional sobre os meus negócios. Oro para que o Senhor me ensine ser generoso, generosa. Ensine-me, ó Deus, a ser um doador com alegria e abençoar as outras pessoas sem pensar em receber algo em troca. Eu declaro que a partir de hoje, no momento em que estou escutando essa oração, construirei um coração generoso que ajuda as outras pessoas, que abençoa a vida de outras pessoas, assim como o Senhor deseja me abençoar ricamente. Obrigado, gracioso Pai, por responder minhas orações. e o Senhor diz mais em sua palavra, que abençoando-te e ao multiplicar-me, multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Portanto, oro por acesso divino às bênçãos que o Senhor promete a todos aqueles que o aceitam e o veneram. Obrigado, Senhor, pelas orações respondidas. Querido Deus, entrego em Suas mãos cada um dos meus sonhos, meu propósito, para que o Senhor cuide e para que, neste dia de hoje, eu comece a ser abençoado ricamente e que o meu dinheiro se multiplique. e eu sei que, apesar das minhas dificuldades, dos meus obstáculos, o Senhor tem cuidado de mim. Apesar dos meus erros, o Senhor está ao meu lado. Perdoe os meus erros e abençoe as obras das minhas mãos. Ofereço-te, ó Deus, neste momento, toda a minha gratidão. Gratidão a tudo que já me deste. sinto-me grato neste momento por toda a prosperidade divina, todo o dinheiro que recebo, gratidão por minhas finanças abençoada. Por favor, Pai, regue-me com a sua paz, a sua luz, as suas bênçãos. Senhor, peço-te, neste dia de hoje, peço mais sabedoria para administrar bem o meu dinheiro. para que também eu possa multiplicar o meu dinheiro e traga-me a sabedoria, o conhecimento e o entendimento em fazer bons negócios. E, querido Senhor, obrigado, pois, em sua palavra, o Senhor diz que se tornou pobre para que nós nos tornássemos ricos, não tendo nada, mas possuindo tudo. portanto, oro para que a sua graça seja derramada em minha vida neste momento. Por favor, ó Deus, toque meu coração e nunca permita-me ser deixado, nunca se esqueça de mim. Obrigado, Deus, pelas suas bênçãos ontem, hoje e amanhã. Não deixe de dá-las a mim, obrigado, porque a sua ajuda continua sendo viva em minha vida. Oro por suas intervenções de milagres em minha vida. Oro para que eu receba dinheiro mais e mais, pois, o Senhor bem sabe que é necessário dinheiro em nossa vida. querido Deus, faça com que a sua luz seja o meu guia, seja a iluminação do meu caminho lâmpada para os meus pés. Trencha minha casa neste momento com prosperidade, com riquezas, prospere minha vida física, ó Deus, prospere cada área da minha vida. Peço-lhe que neste momento o Senhor cubra-me com o seu manto santo, que a sua palavra se torne viva em meu coração e que eu me mantenha salvo sempre, seguro e longe do perigo, longe do inimigo malicioso e de todos os males que possam estar querendo me cercar. Abençoe tudo o que eu faço e amplie a minha vida financeira. Ajude-me, ó Deus, ajude-me a prosperar em meu trabalho, em meus negócios. Abra os portões dos céus e abençoe-me com mais dinheiro abençoado, dinheiro bom, dinheiro limpo, dinheiro honesto, dinheiro que, por meio dele, eu eleve as minhas capacidades para que assim eu possa abençoar a vida de outras pessoas. Obrigado por esta oração neste momento. Eu oro para que o Senhor me abençoe como abençoa Abraão. Eu peço que o Senhor desfaça todas as maldições espirituais e financeiras sobre mim e minha família. Eu oro para que o Senhor mude as minhas crenças em relação à minha vida financeira, amplie a minha visão, dê-me entendimento e eu declaro que estou de coração aberto para receber esta transformação, para receber toda a sua graça, para me fazer prosperar em todos os meus empreendimentos. Obrigado gracioso Deus, gracioso Pai, por responder às minhas orações. Obrigado pois na sua palavra diz que suas bênçãos enriquecem e não acrescentam tristeza. Querido Deus, riqueza e prosperidade são presentes Teu. O Senhor dá presentes, abençoa tanto os justos como os injustos. Portanto, abençoe-me, abençoe o Teu Filho neste momento com dinheiro abençoado. Remova todas as formas ilegais e pecaminosas de ganhar dinheiro da minha vida e eu declaro manter a Sua palavra de perseverar e ser diligente para prosperar mais e mais. Mantenho a minha fé em Sua promessa para me abençoar. Abra, ó Deus, as portas das bênçãos e abençoe a minha vida financeira. Prospere as obras das minhas mãos e abençoe-me com mais saúde, paz, alegria. e obrigado a Deus, pois sei que o Senhor já me ouviste e eu te peço a Deus, abençoe a minha vida com mais prosperidade financeira, abençoe a minha vida e ajude-me a ajudar outras pessoas que têm necessidades. Em Sua palavra diz que uma pessoa generosa prosperará, quem refresca os outros será revigorado, portanto, oro por seu amor incondicional sobre os meus negócios, oro para que o Senhor me ensine ser generoso, generosa, ensine-me ó Deus a ser um doador com alegria e abençoar as outras pessoas sem pensar em receber algo em troca. Eu declaro que a partir de hoje, no momento em que estou escutando essa oração, construirei um coração generoso que ajuda as outras pessoas, que abençoa a vida de outras pessoas, assim como o Senhor deseja me abençoar ricamente. Obrigado, gracioso Pai, por responder minhas orações. E o Senhor diz mais em Sua palavra, que abençoando-te e ao multiplicar-me, multiplicarei a Tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia e a Tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Portanto, oro por acesso divino às bênçãos que o Senhor promete a todos aqueles que o aceitam e o veneram. Obrigado Senhor pelas orações respondidas. Querido Deus, entrego em Suas mãos cada um dos meus sonhos, meu propósito, para que o Senhor cuide e para que neste dia de hoje eu comece a ser abençoado ricamente e que o meu dinheiro se multiplique. Eu sei que apesar das minhas dificuldades, dos meus obstáculos, o Senhor tem cuidado de mim. Apesar dos meus erros, o Senhor está ao meu lado. Perdoe os meus erros e abençoe as obras das minhas mãos. Ofereço -te, Deus, neste momento, toda minha gratidão. Gratidão a tudo que já me deste. Sinto-me ingrato neste momento por toda a prosperidade divina, todo dinheiro que recebo, gratidão por minhas finanças abençoada. Por favor, Pai, regue-me com a sua paz, a sua luz, as suas bênçãos. Senhor, peço-te neste dia de hoje, peço mais sabedoria para administrar bem o meu dinheiro, para que também eu possa multiplicar o meu dinheiro e traga-me a sabedoria, o conhecimento e o entendimento em fazer bons negócios. E querido Senhor, obrigado pois, em sua palavra, o Senhor diz que se tornou pobre para que nós nos tornássemos ricos, não tendo nada, mas possuindo tudo. portanto, oro para que a sua graça seja derramada em minha vida neste momento. Por favor, ó Deus, toque meu coração e nunca permita-me ser deixado, nunca se esqueça de mim. Obrigado Deus pelas suas bênçãos ontem, hoje e amanhã. Não deixe de dá-las a mim, obrigado porque a sua ajuda continua sendo viva em minha vida. Oro por suas intervenções de milagres em minha vida. Oro para que eu receba dinheiro mais e mais, pois o Senhor bem sabe que é necessário dinheiro em nossa vida. Querido Deus, faça com que a sua luz seja o meu guia, seja a iluminação do meu caminho lâmpada para os meus pés. Preencha minha casa neste momento com prosperidade, com riquezas, prospere minha vida física, ó Deus, prospere cada área da minha vida. Peço-lhe que neste momento o Senhor cubra-me com seu manto santo, que a sua palavra se torne viva em meu coração e que eu me mantenha salvo sempre, seguro e longe do perigo, longe do inimigo malicioso e de todos os males que possam estar querendo me cercar. Abençoe tudo o que eu faço e amplie a minha vida financeira. Ajude-me, ó Deus, ajude-me a prosperar em meu trabalho, em meus negócios. Abra os portões dos céus e abençoe-me com mais dinheiro abençoado. Dinheiro bom, dinheiro limpo, dinheiro honesto, dinheiro que, por meio dele, eu eleve as minhas capacidades para que assim eu possa abençoar a vida de outras pessoas. Obrigado por esta oração neste momento. Eu oro para que o Senhor me abençoe como abençoa Abraão. Eu peço que o Senhor desfaça todas as maldições espirituais e financeiras sobre mim e minha família. Eu oro para que o Senhor mude as minhas crenças em relação à minha vida financeira, amplie a minha visão, dê-me entendimento e eu declaro que estou de coração aberto para receber esta transformação, para receber toda a sua graça, para me fazer prosperar em todos os meus empreendimentos. Obrigado gracioso Deus, gracioso Pai, por responder às minhas orações. Obrigado pois na sua palavra diz que suas bênçãos enriquecem e não acrescentam tristeza. Querido Deus, riquis e prosperidade são presentes Teu. O Senhor dá presentes, abençoa tanto os justos como os injustos. Portanto, abençoe-me, abençoe o Teu Filho neste momento, com o dinheiro abençoado. Remova todas as formas ilegais e pecaminosas de ganhar dinheiro da minha vida e eu declaro manter a sua palavra de perseverar e ser diligente para prosperar mais e mais. Mantenho a minha fé em sua promessa para me abençoar. Abro, Deus, as portas das bênçãos e abençoe a minha vida financeira. Prospere as obras das minhas mãos e abençoe-me com mais saúde, paz, alegria. E obrigado, Deus, pois sei que o Senhor já me ouviste e eu te abençoe a minha vida com mais prosperidade financeira. Abençoe a minha vida e ajude-me a ajudar outras pessoas que têm necessidades. Em sua palavra diz que uma pessoa generosa prosperará, quem refresca os outros será revigorado. Portanto, oro por seu amor incondicional sobre os meus negócios. Oro para que o Senhor me ensine ser generoso, generosa. Ensine-me, Deus, a ser um doador com alegria e abençoar as outras pessoas sem pensar em receber algo em troca. Eu declaro que a partir de hoje, no momento em que estou escutando essa oração, construirei um coração generoso que ajuda as outras pessoas, que abençoa a vida de outras pessoas, assim como o Senhor deseja me abençoar ricamente. Obrigado, gracioso Pai, por responder minhas orações. E o Senhor diz mais em sua palavra, que abençoando-te e ao multiplicar-me, multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Portanto, oro por acesso divino às bênçãos que o Senhor promete a todos aqueles que o aceitam e o veneram. Obrigado, Senhor, pelas orações respondidas. orações.